Olá pessoal, mais uma edição da prova da GV, uma prova muito bem elaborada, exigiu dos alunos um grau de conhecimento bastante elevado, o aluno que estuda vocabulário, faz interpretação de texto e entende os enunciados específicos da GV, vai bem. Dessa vez, foram oito textos para as 15 questões de interpretação e foram exploradas duas fontes de texto, a revista Scientific American, de setembro de 2006, e também a revista The Economist, com a edição de 14 de setembro de 2006. Os alunos do CPV tiveram bastante treinamento durante o semestre e devem ter ido bem. E agora, eu lhes desejo boas férias.